Tem um estudo gigante com agrotóxicos, que são fazendeiros americanos, e eles veem se esses fazendeiros que aplicam agrotóxicos, se as pessoas desenvolvem câncer. Então, o cara que aplica, ele tem uma dose muito mais alta de agrotóxico do que a pessoa que come. E eles têm um... é questionável isso. Eu fiquei até surpreso. Eu achei que ele tem um risco muito maior de câncer do que outras pessoas. Algumas doenças, sim, aumentam o risco. Não é um aumento muito significativo, mas existe uma dúvida aí, porque o estudo observou por um tempo curto. A gente não viu como que é o consumo de agrotóxico ao longo da vida. Me parece que não é uma coisa saudável você ficar comendo uma substância que serve para matar tudo que vem pela frente. Se a gente puder não usar agrotóxico, é melhor. Instintivamente, não faz muito sentido. Você mata uma barata, mas depois você usa aquela mesma substância para matar uma minhoca que está em cima do tomate. Depois você come o tomate. Não me faz muito sentido, né? Agora, ah, então só orgânico. Também não sei se só orgânico vai ser um impacto super importante na sua vida, né? O que a gente tem que fazer é reduzir o uso de agrotóxicos. E é difícil você controlar porque você não tem estudo definitivo. É difícil, como eu digo assim, é difícil você baixar uma legislação que proíba de todo usar agrotóxico XYZ. Tem uns que não tem problema, a gente sabe, e tem outros que a gente sabe que tem problema, tá? Então, eu acho que não precisa ser só orgânico, né? Mas, se possível, a gente evitar alimentos que tenham muito agrotóxico. A dificuldade é saber qual é o que tem e qual é o que não tem, né? Hoje a gente não sabe esse tipo de informação. A gente sabe que lavar tira um pouco, lavar as verduras tira um pouco dos agrotóxicos, mas não tira tudo, né? Então, ficamos aí um pouco com o refém disso. O dado científico que a gente tem, o estudo não é um risco muito aumentado, estranhamente, mas com essa ressalva de que foi um tempo de observação pequeno, né? Não foi ao longo da vida de uma pessoa. Não foi ao longo da vida de uma pessoa.